Chico Show, aqui é o Matuto da cidade Vou se inscrever no canal do Matuto Passando por aqui Vi essas galinhas aí Eu já gravei as galinhas uma vez Aqui Tinha bastante, agora o cara tá com pouco As galinhas vermelhas, tem um galão índio da hora Vixe, esporudo pra caramba Pessoa não consegue imaginar Que uma espora desse tamanho aí Machuca a galinha na hora que o galo vai Vai fazer o serviço Olha o tamanho da espora do bicho A hora que eu gostei aqui Foi essa lebre Nova Zelândia Lebre Nova Zelândia Estão comendo uma porcaria Que jogaram aqui, um negócio de tomate Mexerica podre A lebre Nova Zelândia É muito bonita Ela é bem peluda Diferente da outra lebre A outra é normal Essa aqui é a Nova Zelândia Nova Zelândia é bem peluda Peluda e grande A diferença do tamanho dela pra outra Olha a diferença Negócio vermelho ali Não dá pra saber se é tomate ou se é caqui Tá parecendo mais caqui Qualquer verdinho o bicho já fica alegre Ainda mais agora no tempo do frio né Eu quis se achar alguma coisa verde Eu queria mesmo é que a lebre comece A lebre nem viu A lebre nem viu o negócio Galão bem bonito Acho que ele não é índio puro não Ele parece que tem umas peninhas no pé Tem umas peninhas no pé E uma pata lá Uma pata branca lá Joguei o mato e vi a lebre nada Agora ela viu Agora ela viu Aí não foi comer não Tá com medo da galinha Uma pata solitária Eu fui na casa de um cara ali Diz que tem bastante pato Galinha, garnizé, angola Mas Não Não tava lá É as lebre não estão com vontade De comer verde não Esquisito É duas patas Duas patas Uma tava enfiada lá Acho que ela de trás lá Acho que tá chocando Toda arrepiada Do jeito que tá chocando Um pato bonito Branco é muito bonito Eu gosto muito De pato branco Galinha branca Mas o galão é chique E uma vez Eu tinha um amigo meu Que é conhecido desse cara Aqui Eu dei uma lebre pra ela Pra ele A lebre comia os filhotes Mas a Nova Zelândia É muita hora É show de bola É uma lebre pra ela Eu não tenho nada É uma lebre pra ela É muita lebre pra ela É uma lebre pra ela